Quando a gente tem uma rede de apoio, a gente chega muito mais rápido onde a gente quer, no nosso objetivo, no nosso propósito. Quando a gente caminha sozinho, a gente chega também, mas pode demorar um pouquinho mais. Primeiro, o que é uma rede? Vamos começar esmiuçando. Rede é um entrelaçado de fios de espessura e materiais diversos, formando um tecido de malha com espaçamentos regulares. Então, trazendo para o nosso tema de hoje esse significado de rede, o que a gente pode entender? Que é um entrelaçado de pessoas. São pessoas se entrelaçando, são pessoas se envolvendo, se comunicando, compartilhando. De forma que não fique espaços vazios. Então, ou eu estou falando, ou uma de vocês está falando, na nossa rede de apoio. Sempre tem alguém ou precisando de ajuda, ou oferecendo ajuda. Sempre tem alguém para responder aquela dúvida que você tem. Então, esse é o conceito de rede de pessoas. Estou fazendo aqui um paralelo com a rede de tecido. E as redes, elas podem ser, as redes de pessoas, podem ser de contatos, por exemplo, contatos de clientes. Você tem ali uma rede de clientes. Você tem uma rede de trabalho, por exemplo. São pessoas que podem te indicar um cargo, pode te indicar um trabalho, pode te indicar clientes. Uma rede social no mundo digital, onde a gente se comunica, onde a gente tenta se socializar, conhecer outras pessoas. Ou redes sociais presenciais, os nossos amigos, as festas que a gente frequenta. As baladas, tudo isso é uma rede social, só que presencial, né? E, para terminar aqui os nossos exemplos, é claro que existem muitos exemplos de redes, mas aqui eu vou citar só essas mesmo. Temos também a nossa rede de apoio. Chegamos no nosso tema de hoje. Vamos falar um pouco sobre apoio. Oi, ideia. Bom dia. Vamos falar sobre apoio. Apoio é o quê? É amparo, é sustento, é ajuda, auxílio. Então, agora temos aqui composto o significado profundo da nossa rede de apoio.